As travessas Mauriti e Maris e Barros agora tem sentido único. O binário foi a solução encontrada pela CETEBEL para desafogar o trânsito nos principais corredores entre os bairros da Pedreira e Marco. A travessa Maris e Barros segue da rua Antônia Verdosa em sentido único até a João Paulo II. Já a travessa Mauriti vai da avenida Almirante Barroso com apenas um sentido até a rua Antônia Verdosa. O trânsito na Mauriti estava muito confuso, praticamente só uma faixa de circulação. A gente acredita que vai melhorar para o usuário essa mudança. No cruzamento da Mauriti com a João Paulo II, agora não é permitido fazer a conversão à esquerda. A mudança pegou muitos motoristas de surpresa. Este táxi ficou com a traseira destruída após ser atingido pelo ônibus. O motorista disse que ainda não havia a sinalização quando ele entrou no cruzamento. A placa lá em cima, não estava aquela placa que está lá, nem ela nem essa daqui. Se abrir você vai para a direita e para a esquerda, ou direto. Aí com essa mudança, imagina que o sinal estava aberto para cá, para ele lá. Disseram, não, a mudança só é que no caso aqui, da Almirante para lá, mão única. E a Marise Barros lá para cá. Aqui ia ficar normal. Inclusive até outro carro fez a curva na minha frente e o outro, eu segui atrás dele. Foi quando ele veio de lá. Aí eu acelerei para não ter um impacto maior. Eu estava com a minha família, meus dois netos e minhas duas filhas no carro. Como eu estava explicando agora para o perito ali. Prejuízo? É, vamos ver. E aí, né? Sem preocupar. Se eles não estavam aqui para orientar, depois que aconteceu, eles vieram para cá para orientar. Na Mauriti, com a Everdosa, também os motoristas precisam ficar atentos à sinalização. O agente de trânsito teve trabalho para encaminhar os carros para a Marise Barros. Há um pouco de confusão, né? Já que a sinalização já estava posta há um tempo e não foi feita de imediato a inversão. Está confundindo um pouco, mas nós estamos orientando. Na Pedro Miranda, uma equipe da CETEBEL ainda trocava o semáforo. E em todas as esquinas, os agentes colocaram cones para orientar os condutores. Mas os motoristas que usaram o binário aprovaram a solução. Se for para melhorar o trânsito, com certeza, está melhor sim, bem melhor, bem melhor. Mudança perfeita, os guardas estão bem orientados. A gente não vê ninguém de caderninho na mão, estão todos orientando o trânsito mesmo. Graças a Deus está dando tudo certo. Graças a Deus.